Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer minha rotina completa Como vocês deixaram muitos, muitos likes e vários comentários A gente vai fazer aqui de novo, mas inteira Então produção só tá vinheta Ao infinito e ale Então gente, agora a gente tá indo Chegamos aqui no alevador Estamos entrando Agora eu vou apertar aqui Gente, se eu errei aqui, não tem problema, tá? Que nem dá pra sopar, eu errei um pouquinho Então gente, agora a gente tá indo, né? Tô levando a nossa chave Como é sempre E agora um desafio pra vocês Amanhã a gente vai fazer um vídeo na minha rotina inteira acordando Porque essa é a nossa segunda parte Porque vocês deixaram muitos likes Então a gente tá saindo, né? Tão quase chegando aqui Então a gente espera vocês lá no shopping Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! A gente tem um... A gente vai na... Tchau, não tem que falar, mas então... Então gente, chegamos aqui Tá comprando ingresso E depois a gente vai comer A gente grava como a gente vai comer E vai assistir o Buzz Lightyear Que ele tem um gatinho agora Que ele tem um gatinho agora Quer ver? Esse gato aqui E ele tem novos amigos Não tem um... Não tem nada É só do Buzz E do gatinho Né? Como vocês podem ver E aqui tem um imã, gente Não sei porquê Pra grudar, né? Ó Pim! Não gruda pra mim E agora nós estamos aqui Na casa do ingresso E é... Olha o tamanho dessa pipoca Veja Ela é muito grande Tem um anópolis aqui, ó Do Buzz E... Tudo mais, né? E a gente tá aqui Relaxando Comprando ingresso Depois a gente vai comer E a gente vai gravando lá Tá, gente? Oi, gente Então, gente A gente já tá comendo Já ganhou o Buzz Lightyear Tá muito bom, gente Eu tô... 40 mil Nossa, só isso aqui Como é que é a melhor coisa do vídeo Hum... E aí a gente vai gravar Pra me esperar No cinema esperando, tá? Mua! 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 Este aqui tem uma vez que nos aviamos. Muito legal! Vamos lá. Deixem bastante. Ainda Skeleton. Agora, oh, 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 oh! E aí 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 Obrigado.